Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre terraform tá continuando o nosso projeto de DevOps espero que você esteja gostando dessa série se você está gostando dessa série me deixa saber faz um comentário aqui comenta alguma outra sugestão de vídeo deixa seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também pode ajudar tá bom então vamos lá como a gente viu na outra aula a gente tava subindo ali uma infraestrutura na WS então a gente tava subindo três instâncias modificando algumas coisas no security group e também criando uma chave pública basicamente a gente precisa automatizar esse processo como é que a gente faz isso a gente precisa de uma ferramenta a gente pode utilizar o ensino também dá para utilizar funciona legal só que o ensino ele não trabalha com estados que eu quero dizer com estados terraform que a ferramenta que a gente vai utilizar ela grava um arquivo binário né o tf.state com o estado da infraestrutura então por exemplo se eu executei o comando terraform ele cria três máquinas virtuais cria uma chave pública e cria lá um security group ele guarda o estado dessa infraestrutura dentro desse arquivo então ele sabe exatamente o que ele fez isso é muito importante porque se eu fizer alguma modificação opção digamos que eu queira mudar o nome da de uma instância eu mudo terraform manda aplicar e ele automaticamente vai ler esse arquivo falar beleza eu não preciso recriar tudo a única coisa que esse cara fez foi mudar o nome dessa instância então eu vou lá e mudo o nome da instância tá tudo certo já no ensino funciona um pouco diferente tá porque ele não tem o estado então tem outras ferramentas também tem o cloud formation que você pode fazer o provisionamento mas o terraform ele é muito utilizado eu quis aprender um pouco mais sobre ele então decidi utilizar o terraform tem alguns vídeos aqui no canal que eu fiz do open nebula um que eu fiz do open stack e ambos é a gente fez a configuração utilizando terraform beleza então vamos lá deixa eu mostrar aqui pra você um pouco como é que ficou o projeto então aqui do lado eu tenho alguns arquivos são os arquivos do meu projeto tá aqui eu tenho um arquivo principal que é o main.tf tá eu vou tentar descrever mais ou menos o que que tá acontecendo nesse arquivo ele tá gravando aqui o tr.state tá aí tem um outro arquivo binário eu acho que ele grava também é e aqui ele tem todo o estado da infraestrutura beleza então é o jameson acabei me confundindo falei que era binário mas tem um arquivo binário se não me engano que é um outro nome e aqui tem o ponto terraform terraform que é basicamente é onde ele vai gravar os plugins né para você iniciar o seu projeto tá bom então aqui no main.tf é sempre que a gente vai trabalhar com terraform a gente vai usar os arquivos no formato .tf quando a gente der o terraform apply ele vai ler todos os arquivos .tf que tem aqui nessa pasta e ele vai executar se você prestar atenção tem um backend.tf.mp aqui eu removi esse cara porque a gente vai usar mais para frente a ideia desse cara aqui é ter um backend remoto ou seja um s3 para gravar esse tf.state para ele não ficar aqui localmente tá então isso a gente vai fazer depois beleza então seguinte aqui a gente tem o provider então primeiro eu vou falar o que que eu quero utilizar qual provider eu vou usar google cloud vou usar um azure que eu vou utilizar então eu coloco aqui que eu vou utilizar a ws beleza aí eu preciso passar minha access key a minha secret key que são as chaves de acesso à minha conta eu posso informar aqui manualmente no próprio arquivo do terraform ou eu posso exportar isso em uma seção do shell tanto com várias variáveis globais ou utilizando o arquivo de credencial tá bom então eu posso atualizar isso aí depois e aí vai funcionar normal depois de falar o provider a gente tem a parte de recursos tá aqui eu não separei nada em variáveis não estrutura o projeto como eu falei o objetivo era fazer funcionar então aqui ele tá criando um recurso chamado aws key pair com esse nome aqui ele vai criar uma chave pública utilizando essa chave aqui que a chave que eu tenho localmente então é a chave pública que eu tenho localmente eu poderia criar uma chave do zero mas nesse caso só basicamente importando essa chave lá tá bom aqui em recurso eu tô basicamente criando um security group novo que é o k8s traço sg de security group então ele cria uma regra aqui de ingress que regra de entrada onde a gente vai permitir em qualquer porta qualquer protocolo tá que vinha dele mesmo a gente vai ter uma outra regra de ingress que vai permitir o tráfego tráfego na porta 22 tcp de qualquer rede isso para que a nossa ferramenta de cacd ela consegue conectar lá tá como eu não sei o ip externo dessa de cacd a gente faz aqui com a liberando o tráfego de qualquer lugar na porta do ssh não é muito indicado isso aqui para fazer produção né obviamente e aqui eu permito todo o tráfego externo que é o egress é o tráfego de outbound tá tudo isso aqui tá declarado dentro do meu security group fechou acho que até aqui tá tranquilo é muito simples realmente que a gente tá fazendo aqui eu tenho duas declarações de instâncias porque porque eu vou ter uma declaração para o master e uma declaração para o worker tá então aqui aí é mais vai ser a uma imagem que eu tô utilizando então essa imagem aqui ela é referente ao ubuntu 18.4 o t3.medium vai ser o hardware que eu vou estar utilizando então é um hardware maior do que eu tava utilizando antes isso aqui é importante para que a gente bata com os requisitos para criar um cluster de kubernetes então se você olhar na documentação do kubernetes você vai ver que o requisito de hardware dele é diferente então você precisa bater esse requisito nas instâncias qual chave vai estar atrelado então o k8s traço aqui que a mesma chave que a gente criou aqui em cima então tô referenciando ela vou criar duas instâncias tá e aqui eu tô colocando as tags então esse aqui vai ter uma tag name com valor de k8s e uma tag type com o tipo de worker tá que isso aqui é importante porque quando a gente conectar com o encebo eu vou falar pega todas as máquinas que tem o nome k8s no caso a tag ele vai pegar essas três então essa aqui também recebe essa tag o master também recebe essa ataque então eu busco essas três beleza agora dessas três tu pega só que tem a tag type igual a worker então vai pegar só essas duas aqui e aplica esse playbook aí quando você pegar você pega do type master que essa outra máquina virtual e você aplica esse outro playbook que é o playbook de configuração do master tá então aqui eu coloco count em um é a mesma coisa de antes tá e aqui o security group eu tô referenciando o security group que eu criei aqui em cima então da breast security group k8s o ponto nem tá bom então bem simples o nosso arquivo de configuração ele basicamente cria um security group novo cria a chave pública e chave a chave privada lá e cria as três máquinas virtuais como que eu aplico isso galera então beleza eu vou aqui no meu Linux Academy eu tenho aqui access key secret key do meu laboratório de teste tá um laboratório temporário eu copio essa chave e eu vou configurar aqui no terminal e para ele fazer isso na verdade ele vai modificar no arquivo mesmo então eu posso fazer aqui então aws configure ele vai iniciar uma configuração então a aws access key que eu tenho aqui para o perfil default é essa aqui você quer mudar sim quero mudar então mudo pra cá e pego a nova secret key e aqui e a região default vai ser us-east-1 beleza então ele modificou nesse cara aqui ó ponto aws barra credentials que o arquivo de credenciais fechou então agora a gente já configurou o perfil default agora quando a gente rodar o terraform ele vai buscar a credencial default e vai conseguir conectar lá vamos fazer esse teste antes de fazer o teste olha que os guris estão passando de moto aqui beleza então eu vou remover o arquivo de estado que eu tenho agora que é o terraform ponto state e vou também remover o ponto terraform e para que você veja desde o início então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um terraform e nit ele vai inicializar ele vai baixar o plugin da aws beleza ele já criou aqui o ponto terraform de novo então agora eu dou um terraform pleno eu posso dar um terraform pleno que ele vai planejar o que ele vai fazer e vou falar ó a gente vai fazer isso aqui tá aqui no caso vai ser a criação dos recursos que eu descrevi tá e para aplicar eu só dou um terraform apply posso também colocar aqui um auto approve que ele já aprova automaticamente então deixa eu abrir esse link aqui que aí eu tenho acesso ao console a gente vai ver isso acontecendo na prática vamos lá vamos lá vamos lá ele deve estar fazendo spin up aqui já então se eu entrar aqui nesse dois vamos dar uma olhada então tá aqui ó eu tenho é o que pairs então tá aqui a chave que ele criou k8s traço que ele criou um security group chamado aqui terraform e tal e esse que ele está sendo atrelado então as instâncias que ele está criando aqui então ele vai criar três instâncias ó já tá em run inclusive então se eu clicar na instância e entrar aqui em tags ó essa aqui é um k8s e ela é um worker a do meio é um worker e a última ela é um master então é esse tipo de tag que eu vou utilizar para fazer o filtro entre eles tá bom se eu pegar isso aqui e tentar conectar diretamente ó eu consigo conectar diretamente sem precisar falar nada porque a regra já foi aplicada permitindo tráfego ssh e eu já tenho a minha chave pública lá eu posso pegar inclusive uma outra máquina aqui pegar o IP interno e vamos ver se a gente tem comunicação ó temos comunicação tudo funcionando que é uma beleza o que mais que eu quero mostrar para você lembra que eu falei que ele trabalha com estado então quando a gente termina de criar nossa infraestrutura ele cria esse arquivo aqui terraform.state agora imagina o seguinte eu tenho três caras trabalhando no mesmo código de infraestrutura se cada um deles tiver um terraform.state local a gente vai ter inconsistência porque todos os arquivos vão ser diferentes então o que a gente faz? a gente centraliza esse arquivo em um local que no caso vai ser um S3 ou qualquer coisa assim e os três caras apontam para esse terraform.state tá? o que que eu vou fazer? eu vou dar um terraform.destroy-f só para você ver como é que funciona menos force, perdão que ele vai destruir a infraestrutura então automaticamente eu não preciso falar ah, ir lá e deletar a chave manualmente e deletar o security group manualmente e deletar as três máquinas virtuais eu simplesmente vou dar um terraform.destroy e ele automaticamente vai destruir toda a infraestrutura então vamos dar uma olhada aqui vamos aqui em key pairs ela tá aqui prontamente porque tá atrelado as máquinas ainda ah, security groups ah, peraí que deu uma bugada security groups tá aqui ainda prontamente ele vai derrubar as instâncias primeiro depois ele vai ficar como terminate e ele vai deletar tudo o que foi criado tá? depois disso, de fazer isso o que eu vou fazer? eu vou entrar aqui e vou descomentar esse arquivo ó, back-end.tf.tmp deixa eu renomear aqui pra gente fazer o back-end remoto então se eu colocar aqui essa configuração terraform, back-end eu falo que ele vai ser do tipo S3 que vai ser um bucket lá na WS então dentro desse bucket eu vou colocar o meu terraform.state assim eu vou manter a consistência dessa infraestrutura então vai ser na mesma região esse aqui é o nome do bucket que vai ser criado vai ser encriptado e esse aqui vai ser o arquivo de chave, né? que eu vou colocar lá então o que eu tenho que fazer? eu tenho que simplesmente criar um bucket desse formato aqui pra colocar lá deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui tá em terminated enquanto isso aqui vai sendo feito eu vou aqui em S3, ó e eu vou criar um bucket novo o bucket ele é basicamente um container onde a gente pode armazenar arquivos tá? então eu vou criar um bucket coloco o nome aqui próximo 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 criar bucket segue o baile tá? então se eu entrar no bucket eu não tenho nada armazenado aqui tá bom? vamos dar uma olhada agora se isso aqui foi deletado 100% então vamos lá no S2 de novo ó tenho zero instâncias rodando então foi destruído tá? o security group ele tinha que ter dois ele tem um só porque ele deletou o outro e aqui em key pairs ele também deletou a chave então limpou completamente a minha infraestrutura o que que eu vou fazer aqui? eu vou deletar esses arquivos de terraform ó tá? e eu vou deletar de novo a pasta oculta por quê? porque agora eu preciso dar um init de novo então se eu der um terraform init ele vai baixar tanto da WS quanto o de back-end remoto ó e falou que ele conseguiu conectar lá então ele tá usando as chaves do próprio AWS pra conectar lá encontrar o bucket e gravar o terraform.state lá dentro então se eu for lá no S3 de novo opa se eu for aqui no S3 ó eu fui no Glacier tá? entrar no S3 ele não tem nada aqui porque eu ainda não fiz a criação da infraestrutura então vou dar um terraform apply menos auto approve o que que vai acontecer? no final dessa criação dessa infraestrutura ele não vai armazenar mais o tf.state local ele vai pegar esse tf.state e vai colocar lá no meu bucket da S3 assim todo o meu time no caso vai ter acesso a esse mesmo arquivo então vamos dar uma olhada aí então show de bola finalizou a criação se eu der um ls agora o tf.state ele não tá aqui então se eu voltar aqui no meu S3 e dar um f5 aqui pra atualizar agora o meu terraform.state ele tá aqui então aqui tá o estado da minha infraestrutura tá? então basicamente o que eu faria é jogar todas todos os meus colegas vão conectar nesse mesmo cara aqui pra pegar esse arquivo de infraestrutura beleza pessoal? então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês tenham aprendido alguma coisa se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário comente uma sugestão de vídeo e nos próximos vídeos a gente vai amadurecer um pouco mais essa ideia desse projeto tá bom? um grande abraço tchau